Pai Quem são aquelas de branco Que vem pelo caminho Pai Quem são aquelas de branco Que choram como menino Oh pai Quem são aquelas de branco No templo eu vi entrando Filho São as irmãs do círculo de oração Que estão sempre orando São as irmãs do círculo de oração Que estão sempre orando Elas são milhas santas de oração Que de joelhos estão sempre a orar Vejo seus rostos molhados de lágrimas Todos os dias elas estão a me buscar São elas o sustentáculo da igreja Coluna é o círculo de oração Se de joelhos chorando a mim implora Olha filha eu não suporto Logo eu estendo a mão É o círculo de oração Que vive sempre a orar Com seu rosto no pó Eu não te deixo só Estou aqui pra te ajudar Círculo de oração Não temas porque tu vai vencer Se chorando a mim implora Eu derramo a minha glória Mostrando o meu poder Se chorando a mim implora Eu derramo a minha glória Mostrando o meu poder Mas são elas que estão sempre orando E por elas eu tenho muito amor Sempre oram pelos diágonos da igreja O missionário, o presbítero e o pastor Todas as manhãs vejo entrando no templo E nesta hora não consigo me conter Se de joelhos chorando a mim implora Olha filha eu não suporto Olha filha eu não suporto Eu derramo o meu poder É o círculo de oração Que vive sempre a orar Com seu rosto no pó Eu não te deixo só Estou aqui pra te ajudar Círculo de oração Não, não temas porque tu vai vencer Se chorando a mim implora Eu derramo a minha glória Mostrando o meu poder Se chorando a mim implora Eu derramo a minha glória Mostrando o meu poder Se chorando a mim implora Eu derramo a minha glória Mostrando o meu poder